E aí galera, meu amor está ali, vamos mostrar um tour aqui no Uist Serrano, hotel aqui em Gramado. Olha só que quadro maravilhoso. Depois a gente mostra ali a recepção. Aqui ó, já do lado da recepção a gente tem uma loja de cosméticos. Depois a gente entra lá, tá fechado agora. Olha o perfume aqui, tá muito bom, viu? Temos uma área aqui do lado do bar, uma área muito aconchegante, principalmente nas noites frias. Tem uma lareira aqui muito grande, muito bacana. Nas noites de frio, ficam acesas e aquece bastante aí a galera, né amor? É, sim. Acho que todo mundo sentado aqui. Deixa eu sentar pra vocês aí. Não, ela é tão pequenininha que eu só falo, ó, ela nem põe os pezinhos, ó. Vou mostrar a vista aqui. Aqui tem acesso à piscina na parte externa. Olha a neblina que está lá fora, o frio maravilhoso de Gramado. Bela vista. O bar fica aqui à direita, você tem acesso por aqui ou lá pela recepção à direita. Vamos mostrar ele aqui de fora, porque ele ainda está fechado. Muito bonito também. Fabrícia já está ali esperando o bar abrir pra tomar o vinho dela. Tomar o vinho, né? Esquentar. Esquentar, né? Esquentar. A área de jogos fica aqui em cima. Está fechado. Eu não sei se ela está aberta, vamos pelo menos mostrar ali pelo vidro. É bom que aqui de cima dá pra mostrar um, como diz a minha esposa, né? Um panorama. Olha só que lugar magnífico. Ela está se achando, ó. Deixa eu dar um zoom nela. Ó, ó, o carão. Faz carão. Aqui fica a sala de jogos. Vamos ver aqui. Está fechado ainda. Mas dá pra ver ali um tabuleiro de xadrez. Uma sinuca. Uma mesa pra jogar cartas. Tem um espaço ali pra tomar alguma bebida. Que dá acesso também ao restaurante pra direita e à esquerda para o bar. Amadã. Amadã. Vai, madame. Come on, press. Come on, press. Vamos que vamos. Tem muita coisa ainda pra mostrar. Vamos descer. Vamos mostrar a área aqui agora. À esquerda, você desce as escadas. Você tem acesso à piscina, ao salão e ao spa. Aqui a placa que tinha muito leite. Tem a área de crianças também. Um espaço kids, né? Um parquinho. Um parquinho. É o spa. Você tem acesso a ele já direto por aqui. aqui. vai lá põe dezoito quilômetros aí amor vai lá ó a velocidade que ela tá já cansou só de descer as escadas né academia aqui ela é pequena mas tem os aparelhos que você consegue fazer todos os movimentos que necessário todos os exercícios tão bacana muito bom os altéis estão aqui pelo tanto que nós comemos aqui nós pode ficar uma semana só presa que sem sair eu não vou nem subir nessa balança não que vai estourar ela tem frutas também a televisão é eu vou mostrar a piscina lá fora primeiro eu vou mostrar aqui ó aqui é o spa a entrada tem a sauna aqui também sauna úmida sauna seca e quiser aproveitar e aqui a entrada da sauna seca será que já tá ligado é grande tá bem quente já os banheiros aqui são os toalhas é para você usar na área da piscina aqui tem a piscina coberta que é a piscina aquecida e aqui fora a piscina descoberta vamos lá na descoberta primeiro tem que abrir a porta porque minha assistente está para trás olha só a neblina e a serração maravilhosa que está aqui ó e aí friozinho gostoso a piscina é bem grande ó tem a de criança tem outra menorzinha ali tem essa tem uma cascata maravilhosa aqui também só que essa piscina aqui é só em épocas bem quente mesmo para entrar porque ela é bem fria a criança lá pega seu colete meu bebê tem que ficar de olho que esses meninos pula na piscina sendo nada é um perigo aqui tem uma vista muito bonita também para igreja só que não vai dar pra vai aparecer nitidamente por causa da serração que está hoje aqui de manhã também cedinho então tão frio muito bom para tomar um chocolate bem quente maravilhoso o espaço desse hotel viu muito bonito tem jumento bom a igreja aqui está do lado do hotel encerração que maravilha tem um parquinho ali para criança o pessoal que quiser tem filho quiser deixar ele brincar um pouco ali além das interações que tem ao longo do dia que o hotel proporciona as recreações tem essas opções aí também para criançada pulou meu bem molhou muito vamos mostrar a piscina aquecida agora essa você pode entrar até no frio né amor que ela é quentinha quentinha lá pra cima tem um jardim aí depois a gente mostra lá né amor velho vamos comigo deixa eu fechar a porta que minha assistente mais uma vez me deixou aqui na mão essa minha assistente vou ter que demiti-la agora ela está abrindo agora eu vou só porque ó só porque eu falei que eu vou demitir minha assistente agora ela está trabalhando tá vendo se não não vou mais proporcionar essas viagens para ela para abrir obrigado viu assistente aí aqui já está até mais quentinho problema problema que problema a profundidade mínima 1 metro e 45 então amor se você entrar cuidado porque senão você vai afogar você pode ficar aí ó você pode ficar só aí na banheira na hidro você pode ficar só na hidro tem uma hidromassagem aqui na direita aqui ó as cadeiras ali para dar aquela espreguiçada aquela relaxada os macarrões ali para você não afogar viu amor aqui ó se você entrar você não esquece só as boias aqui também funciona como um a hidro anexo a piscina a piscina aqui aquecida quem tinha água maravilha e ao lado outra piscina aqui que pode ser utilizada pela criançada também olha aí que imagem sensacional ó o jardim com neblina com frio muito bom a outra olha lá em vez de vir aqui me ajudar minha assistente por isso que eu estou falando que eu vou demitir ela fica lá ó onde que a área aberta ela não vai não deixa eu ir sozinha vou ter que demiti-la nosso quadril qual deles é um desses aí ó eu não sei qual que é não diz ela que é lá lá não sei onde o jardim aqui também é muito bonito para fotos ó eles utilizam aí ó como escultura essas aves olha que bonito tirar uma foto ali fica bonita show de bola tá bem florido tá bem cuidado pode ver que tá bem limpinho tudo podadinho olha só que bonito a fonte eles não ligaram ela ainda tem uma fonte aqui ó que o pessoal tá até utilizando o gocorrimon aqui ó como semelhante a fonte do amor lá no centro de gramado olha os cadeados do amor aí ó você coloca seu nome e prende aqui simbolizando o amor eterno entre o casal aqui ó a fonte tá desligada como eu falei mas eles ligam ela tem uns peixinhos aqui ó vamos mostrar aqui ó e o outro escondeu ó tem uns peixinhos até grande ó muito bonito muito bonito eles tão achando que eu vou alimentá-los olha lá minha assistente lá ó minha assistente onde que tá ó olha só gente que folgância dessa menina olha lá tá lá no quentinho enquanto ela me deixou aqui ó tá decretado vou ter que fazer a substituição dessa assistente não vai ter como vou ter que demitir essa assistente que deixa eu aqui trabalhando sozinho enquanto ela fica lá ó no quentinho sentadinha lá na piscina do lado lá ó isso é um absurdo já decretei essa demissão viu não é possível não dá vamos aproveitar a instrutora aqui Lisandra pra explicar pra gente a criançada pode ficar aí aproveitando aí e os pais ainda mais né Lisandra como que funciona aqui a área aqui então ele funciona 24 horas aí fica aberto direto a gente tem a copinha baby que tem o fraudário que aí os pais podem utilizar em qualquer horário a gente tem todos os materiais também é bom que a criançada gosta e os pais mais ainda né é verdade crianças acima de 5 anos os pais podem deixar ela crianças acima de 5 anos podem ficar sozinhas com a gente abaixo podem participar das atividades mas sempre tem que ter um acompanhante porque a gente tem a copinha aí a gente tem as frutinhas que ficam disponíveis pros hóspedes tem microondas que podem preparar mamadeira pode preparar as refeições e vocês mesmo crianças acima de 5 anos que dão a refeição de almoço de janta aí se eles solicitarem com uma hora de antecedência a gente tem o almoço e a janta aí o pai escolhe o cardápio ali a gente disponibiliza e a gente que ajuda pra eles poderem se alimentar aqui a gente tem a nossa programação então funciona das 8 da manhã até as 10 da noite as únicas coisas pagas são o almoço e o jantar com uma hora de antecedência legal e o resto é tudo aqui um espaço bem grande né tem bastante diversidade de interação tem bastante criança é verdade tem isso também ele tá grande que assim nós estamos sozinhos né aqui a gente tem a área pros adultos então né que eles usam mais o videogame a parte do kick pong dos pingolins aqui é mais então específico pros maiorzinhos pros maiores né tô achando que eu vou vim pra cá mais tarde é verdade videogame ali ó é é aqui a gente tem o playground externo e aí a gente faz as atividades lá na rua também quando o tempo colabora sim isso aqui pra criar a sala né aqui é bem quando pega o solzinho eles gostam bastante gosto aí aqui a parte de colorir dos joguinhos que a gente utiliza também mais os menorzinhos aham aqui a gente tem uma sala com um campinho interno que a gente faz bastante atividade também em dias de chuva né eles gostam de jogar uma bolinha também sim a gente faz as brincadeiras aqui dentro quando não dá pra fazê-la na rua tá aqui é a nossa sala temática que todo mês é referente a um tema eu sei uma pessoa que vai gostar dessa sala olha ela aqui ó peraí 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 esse mês o nosso tema é volta ao mundo então a nossa decoração é decoração ficou show de bola e todas as atividades referentes ao tema a gente realiza aqui dentro vou deixar você aqui hoje tá amor vou deixar você aqui com elas enquanto eu faço o passeio tá olha que folgado muito bonito e por último a gente tem o nosso cineminho aqui do outro lado aqui é o nosso cineminho eles tem sessões todos os dias e aí e aí tô falando gente olha aqui você pode ficar lá atrás porque a criança é maior então você vai tampar a visão dos outros você pode sentar lá atrás tem que sentar no confezinho esse confezinho não se dá um cobertor pra ela ali apagar a luz só amanhã vai dormir a tarde toda e não se esquentar então já era muito legal é espaço amplo organizado bem decorado isso aí galera mostramos aqui o espaço kit pra vocês espero que tenham gostado obrigado os pais que querem curtir, podem deixar as crianças aqui venham visitar o Isto Serrano e pode vir no Espaço Kids que é show de bola obrigado